Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. A família confirma, morreu a atriz Anne Rechet, luto. Chega notícia da atriz Suzana Vieira da Globo e famoso na UTI. Nesse vídeo iremos trazer quatro notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Infelizmente o futebol brasileiro está de luto. Morreu Maurício Miranda, ex-São Paulo e presidente do Coriçaba, aos 40 anos de idade. O ex-atacante formado nas categorias de base do Morumbi, da mesma geração de Kaká. De acordo com informações, sofreu um infarto. Maurício Miranda sofria de hipertrofia cardíaca, o que fez encerrar sua carreira no futebol mais cedo. Nós lamentamos profundamente o falecimento de Maurício Miranda. Agora vamos para a segunda notícia. Acaba de chegar uma triste notícia. O deputado federal David Miranda, do PDT, infelizmente está internado em estado grave, em um hospital particular do Rio de Janeiro, devido a uma infecção gastrointestinal. O parlamentar foi hospitalizado no último sábado 6 de agosto, mas apresenta os primeiros sinais de melhora. Segundo informou seu marido, o jornalista Glenn. Nós desejamos melhoras para o deputado federal David Miranda. Agora vamos para a terceira notícia que não é nada boa. Notícia urgente. Após ser socorrida às pressas e levada ao hospital, a querida atriz Anne Rechet tem morte cerebral e suporte de vida será desligado. Segundo informou uma nota divulgada pela família, a atriz está em coma e em estado crítico desde o dia em que sofreu um acidente de carro. Segundo informações passadas para a imprensa, a atriz Anne Rechet tem 53 anos de idade e teve a morte cerebral confirmada. A equipe médica irá mantê-la em respirador para saber se algum dos órgãos restantes pode ser doado. Nós lamentamos profundamente o falecimento da atriz Anne Rechet. Agora vamos para a quarta e última notícia. Acaba de chegar um comunicado. A atriz Suzana Vieira da Globo já está em casa. A atriz teve alto hospitalar do Copa Star na zona sul do Rio de Janeiro. Ouça uma nota dada à imprensa. Ela teve alta. Já está bem completamente curada, disse a assessora da atriz, a Dani Tavares. Para quem não sabe, ela foi internada porque precisou de cuidados médicos no dia 5 de agosto para tratar sequelas da Covid-19, contraída no dia 12 de julho. Nós desejamos melhoras para a atriz Suzana Vieira. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.